Fala, malandragem! Até que enfim, estamos de volta aí no Guns of Boons, com a qualidade máxima possível, com muito carinho pra vocês. Deixei de jogar Guns of Boons por alguns motivos, tá? O principal motivo que me fez parar de jogar Guns of Boons por muito tempo foi o fato das armas terem... Aquela alteração do sistema das armas eu não gostei, achei muito par, achei ruim, tá? Aquele sistema, então eu parei de jogar, não estava feliz jogando, parei de jogar. O sistema voltou ao que era antes, galera. Guns of Boons ouviu, o público ouviu a galera e voltou como que era antes. E vamos conferir agora como é que vai estar. Eu já soltei um videozinho de como estava, mas vamos soltar mais um, mais um. E galera, eu pretendo soltar vídeo todos os dias, beleza? Eu quero soltar todos os dias. Mas pra mim soltar todos os dias eu preciso de vocês, cara. Vocês que tem que ir lá, comentar, compartilhar, se inscrever, dar like, comentar... Bicho, cara, é vocês que tem que fazer isso, beleza? Se vocês fazerem isso, eu lanço o vídeo todo dia. Tamo junto? Galera, outro recadinho. Eu tô vindo aqui também pra falar sobre a comunidade do Guns of Boons, que o Pedro, tá? Ele entrou em contato comigo, eu não sei se ele é inscrito do canal, eu não sei. Ele entrou em contato comigo e falou que os influenciadores de Guns of Boons estão voltando a fazer conteúdo do jogo e tal. Que eles estão tendo uma... Tô conversando com os desenvolvedores do jogo, né, pra poder melhorar o jogo, botar mapa novo, botar modos novos, né, também, pra poder dar uma diferenciada no jogo, tá? Fiquei muito feliz com essa notícia, espero realmente que eles façam isso mesmo, escutar o público, né? Eu acho que o Guns of Boons tem que fazer isso, escutar o público, porque é a gente que joga, então é a gente que dá o feedback pro jogo. E o Guns of Boons vai lá e caga e faz qualquer coisa. Não, não é assim, tá? Faz, deu certo? Mantém, fez, deu errado? Tira, simples, simples e fácil, beleza? E esse Pedro, galera, eu não sei se ele é o primeiro perfil brasileiro, eu não sei. Eu sei que o perfil dele é verificado pelo Guns of Boons, cara, eu achei isso muito bacana. Parabéns pro Pedro e espero que muita gente também consiga ter o perfil verificado, beleza? Mas chega de enrolação e vamos pro que interessa, né, galera? Que é Pipoco, meu irmão. Deixa eu só desconectar aqui, que aí se não eu fico perdido. Beleza? Vamos começar agora o Pipoco, vamos ver o que tem de novidade aqui. Deixa eu botar o fonezinho aqui, porque senão... Galera, vamos lá. O que que temos aqui? O que que é isso aqui, gente? Vamos lá. O que que temos aqui? Eventos, beleza? Eu tô jogando com essa personagem aqui mesmo, essa menina ridícula aqui. É uma menina? Nem sei. Eu acho que é uma menina que tem peito, né? Essa é menina, se não for... Falando aí. Vamos lá. Vamos aqui e vamos jogar o evento, galera. Feliz aniversário, God. É mata-mata, beleza? Vamos lá. Vamos puxar. Lembrando, sempre. Duas partidinhas e já era, beleza? Se tiver muito... Se a partida for muito rápida, aí sim eu posso fazer só uma, tá? Então, vamos lá. O que que vocês estão olhando aqui, pai? Galera, deixa nos comentários aí. O que que vocês estão achando aí? O que que vocês querem que eu melhore, tá? Na qualidade... Em alguma coisa? No som? Na qualidade da imagem? O que que vocês querem que eu faça? Deixa nos comentários. Eu vou ler todos os comentários de vocês. E vou tentar responder agora todos... Bicho. Eu quero mudar. Eu quero mudar. Mas eu preciso de vocês, beleza? Eu quero mudar. Eu quero mudar isso aqui, porque... Guns of Boons mudou, eu também quero mudar. Então, vamos lá. Galera, eu só vou pedir uma coisa pra vocês, que é paciência. Acho que o som tá muito alto. Só vou pedir pra vocês um pouco de paciência. Por quê? Como eu fiquei muito tempo sem jogar... Vocês já sabem, né? Eu já não sou bom. Ah, outra coisa. A gente vai jogar aqui e a gente vai bater um papo, tá? Eu não sou profissional, tá? Não sou profissional, tô longe disso. Nem quero ser profissional em Guns of Boons, que nem tempo eu tenho pra isso, tá? Eu não tenho tempo, 24 horas, pra ficar jogando. Como muita gente tem, que eu sei. Porque aí chega no meu canal, pô, você já é mó ruim. Cara, eu não sou profissional. Eu jogo por diversão. Eu jogo porque eu gosto do jogo, tá? Deixei de gostar por causa do problema que teve aí, dessas atualizações. Mas eu gosto do jogo, cara. Então, se eu gosto, por que não gravar? Só que vem uns pau no cu. O nome desses caras são pau no cu. Ah, você é um lixo. Você é ruim, cara. Então grava conteúdo aí, pô. É fácil. Vá lá. Google. Faz um Gmail. Crie um canal. E posta vídeo. Pronto. Se você é profissional. Pessoal muito chato. Tem um pessoal muito chato. Mas vamos lá, galera. Nossa senhora. Não mata ninguém, não? Opa. Meu Deus. E, galera. Eu não sei se vocês vão querer. Se vocês quiserem, quem manda é vocês. Eu gravei... Esse vídeo era pra ter saído já, né? Só que como é eu, tudo pra mim é mais difícil, cara. Tentei gravar esse vídeo duas vezes. A primeira, até que deu certo. Só que com cinco minutos de vídeo, travou, cara. Travou o vídeo. Não consegui editar o vídeo. Não consegui fazer nada. Gravei a segunda partida, galera. Cara, nem tô jogando. Tô conversando com vocês. Nem tô jogando direito. Gravei a segunda partida. Vocês acreditam que eu esqueci de ligar a câmera, meu irmão? Não gravei a partida. Vocês acreditam nisso? Caraca, eu tô completamente desorientado. Vocês acreditam nisso, galera? Eu não consegui gravar, meu irmão. A segunda partida. O microfone gravando, tudo gravando. A câmera desligada. Na verdade, a câmera tava ligada. Só que o botão de gravar tava desligado. Resumindo. Perdi o vídeo. Duas vezes. Essa é a terceira. E o segundo vídeo, galera. Eu tenho... Na verdade, eu acho que já até excluí. Mas se eu tiver... Quem quiser, eu posso soltar esse vídeo. Por quê? Porque tá muito foda, velho. A partida a gente embrasou na partida, galera. Jogamos muito, velho. Foi uma partida muito legal, cara. Pena que eu perdi. Eu esqueci de apertar essa porra pra gravar. Acabei perdendo. Opa! Domination. Ó, tamo em primeiro. Eita porra. Tamo em primeiro. Tamo perdendo, galera. Mas tá pau a pau. Tá pau a pau. Mas essa partida aqui não... Não joguei muito bem, não. Vamos lá. Ah, eu vou deixar aqui pra vocês também, galera. É, várias... Tem várias novidades aí pro canal, cara. O canal... Quero botar o canal lá no topo. Quero, esse ano, botar o canal lá no topo. Mas eu preciso de vocês. É... Nosso canal... O nosso canal agora tem Telegram. Se você quiser acompanhar a gente pelo Telegram. Eu vou tá linkado aí. Tá? O que que vai ter nesse Telegram, CG? Galera, o que que vai ter nesse Telegram? É... Conversar com vocês, né? Conversar com meus inscritos. Bater um papo. É... Postar. Isso que vai ser legal. Eu vou postar lá. Pra quem tiver lá. Eu vou postar... É... As coisas que eu faço aqui no escritório. Preparando algum vídeo pra vocês. Não só de Goons of Boons, né? Lembrando que meu canal... Lembrando que meu canal não é Goons of Boons. Tá? Não é só sobre Goons of Boons. Meu canal... Eu quero que seja várias coisas. Beleza? Por isso... Por isso do nome. CG TV. Beleza? Então vamos lá. É... Eu vou deixar lá os bastidores. Eu vou... Hoje eu já postei um. Antes de começar essa gameplay. Eu já postei lá um bastidores aqui. Deu gravando aqui. Deu orientando. Ligando as luzes. Tá? Muito bacana, cara. Espero que vocês gostem desse aí. É... Vou deixar meu tweet aqui também. Que eu vou estar fazendo live lá na tweet. De vários jogos. Não só de Goons of Boons. Tá? Vou deixar meu tweet aí. Meu Instagram também vai estar tudo aí. Meu Facebook. Cara, vai estar tudo aí. Vai estar tudo na descrição. Me segue em todas as redes sociais. Isso vai ser muito importante pra mim. Tá? É... Pra... Eita porra. O que que tá... Ó, matei na faca, pai. Já levei esse cara na faca. Esse mapa aqui, galera... Tem tempo que eu joguei esse mapa. Cara, eu nem sabia que esse mapa existia, cara. Juro pra vocês. Esse mapa, galera... Eu passava um nervosismo nesse mapa aqui. Vocês não tem noção. Despertar-se uma faca. Errei o tiro. Putz e grila, galera. Podia ter errado esse tiro, hein, galera. Não podia ter errado esse tiro. O modo... O modo... O legal desse evento, galera... Sabe qual é? É que ele está trazendo de volta... As armas... É... As primeiras armas, assim, que foi... Que foi... Que saiu no jogo, né? Eita porra. Boa. E... E é muito massa, pô. Tem... É... Tem aqui a destruidora. Tem a batedor. Tem essa aqui do trajo lá. Que eu nunca... Nunca sei o nome dessa arma. Figa da mãe. Escapou da faca. Se eu tivesse jogado uma bomba, ele tinha matado. Não tinha bomba. Só estava com uma peixeira na mão. Mas vamos lá. Frenética. Olha só. Frenética não. Violenta. Pô, galera. Quem... Não... Jogava de violenta? Fala pra mim. Todo mundo jogava, velho. Ou era violento ou era traidor. E era uma guerra do cacete, tá? Pra saber qual que é a melhor... Sai daqui, peixe. Pra saber qual que é a melhor. Pô, a violenta é melhor. A traidora é melhor. Cara, muito doido, velho. É que eu não lembro, galera. Eu sei que a traidora... Ela dá o tiro e ela te congela, né? Ela congela o inimigo por três segundos. Não sei. Alguma coisa assim. A violenta... Ela tem dano crítico. Se eu não me engano... Se eu tiver errado, deixe nos comentários. Eu acredito que seja isso. Ela deixa... Ela tem um crítico. Agora eu não lembro se é na capa. Eu não lembro. Mas ela tem alguma coisa assim. A violenta. Porque a violenta era uma arma muito usada. Geral usava, cara. Geral usava. Quando não tinha essas armas de evento. Quando o jogo tava no comecinho assim. Nossa senhora, pai. Filha da mãe. Essa aqui é a vampira, não é? Vampira? Essa arma aqui que eu peguei... Eu acho que é a vampira, hein? Acho que é a vampira. Cadê os caras? Opa! Eita! Perdi um tiro ali. Feio, papai! Deixa eu ver o que eu faço aqui. Deixa eu botar isso aqui. Eu tenho que voltar a jogar, galera. Pra me lembrar das coisas. Tem coisas que eu não lembro. Eu não lembro o que que é isso. Eu não lembro se isso aqui é uma defesa essa. Eu não lembro de nada, cara, do jogo. Quem sabe o nome dessa arma aqui, hein, galera? Pô, essa arma aqui também é uma... É um ícone. Isso aqui é um ícone. Encrenqueira. Bolada. Rápida, ligeira. Com pantera, meu irmão. Você corre 40% a mais, se bobear. Se eu não me engano, é isso. Não é 20% das armas? Ih, caralho. Olha a velocidade da bicha. Eita, porra. Nem vi nada. Eu tenho que voltar, galera. Acostumar com os movimentos aqui. De subir e descer. Que eu esqueci, cara. Esqueci tudo, velho. Esqueci tudo. Juro pra vocês. Não... Não tô zoando. Não tô zoando. Nem nada. Galera, eu vou jogar mais uma partida porque é um vídeo muito especial. Então eu vou jogar mais uma. Vai ser três gameplays em uma só, hein. Tamo junto? Também a gente vai pegando ritmo. A gente vai batendo papo aí. E a gente ficou em que posição, cara? Nem sei... A gente ganhou? Nem lembro, velho. Ganhamos. Ficamos em terceiro. Tá bom. Tá bom. O que importa é ganhar. É... Vamos jogar evento, cara. Eu quero jogar evento. Tomar aqui uma gelada. Muito bom, muito bom. Pô, eu fiquei muito feliz, cara, com a volta do Guns of Guns ao normal, né? De não ser duas armas. Que, cara... Eu acho que ali... Eles estragaram o jogo, velho. Sério, galera. Eu, na minha opinião, eu acho que quando eles colocaram o sistema de duas armas, acabou com o jogo. Eu, na hora que eu entrei, não entendi nada, cara. Eu falei... Meu Deus do céu. O que os caras fizeram, meu Deus? Nossa, meu olho tá vermelho, hein. Puta que pariu. Não é maconha não, hein, galera. Trabalho, velho. Tô cansado. Sério. Vamos lá. Como é que tá aí a velocidade pra achar uma partida, galera? Como é que tá aí? Aqui tá demorando. Aqui em Portugal tá demorando, cara. Não sei como é que é no Brasil. Aqui em Portugal tem partida que demora um minuto. Pra achar... Essa aqui foi 50 minutos. O que é isso? Meu Deus, olha o doce do cara. Ó. Pra vocês aí, ó. Pra vocês aí, ó. É. Fazer um cogumelo assado. Nossa senhora, o cara já chega assim. Desgraça. Ih, galera, fiz merda aqui, hein. Meu Deus, fiz merda aqui, hein. Fiz merda aqui, galera. Perdão, tomo de volta aí. Fiz um B.O. aqui. Não sei que merda que eu arranjei aqui. Que saiu. Vamos lá. É só eu pra fazer essas doideradas. Boa. Pegamos... Opa. Nossa, deixei ele na berola. Na berola. Ali é... Ali é encor... Dá uma sopa e ele cai. Ó, o camper. Ó, meu filho. Vamos jogar, pai. Fica aqui, não. Vamos jogar, vamos. Fica aí, não. Vamos pra cima dos caras. Morrer, morreu. Faz parte. Eita porra. Caralho, não entendi nada agora. A minha cabeça confundiu agora. Vamos lá, vamos lá, galera. Vamos lá, galera. Os caras estão... Parece que só tem uns caras jogando, né? Trouxa. Que raiva, peraí. Na moral, bicho, eu fico bolado com isso. Pô, agora tá cheio de fiatagem pra pegar a arma. Olha lá, como é que pega a arma. Cheio das... Olha a peste. Cheio dos gambiarra do cacete, velho. Ah, levei na faca, pai. Galera, será que dá pra ganhar? Será que dá pra ganhar? Pô, sai daqui, velho. Pô, esse scamper escroto do cacete, velho. Scamper pau no c**o do caralho. Pô, tem medo de jogar? Vem pra cima, pai. Vamos jogar, meu irmão. Morrer, morreu. Faz parte, né, cara? Pô, você... Olha, o cara tá parado do mesmo lugar, velho. Do meu time, ô, meu Deus. Ei, se fodeu. Trouxa. Bem feito. Incrível. 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 Se tiver curiosidade, eu não testei, tá? Não testei. Vai ser novidade pra mim também. A minha esposa comprou um iPhone 12. Minha esposa comprou um iPhone 12. O que eu vou fazer? Eu vou jogar alguns off-booms nele, cara. Vou jogar alguns off-booms nele. Eu não sei. Posso estar enganado. Cadê esse... Filha da mãe? Eu não sei. Eu posso estar enganado. Mas, alguns off-booms competitivos, A galera que joga o campeonato, Eu posso estar falando besteira. Tá? Pra depois... Não, tem jeito não tem o que. Se eu estiver falando besteira, me corrigem aí. Acredito que o competitivo, Você joga com iPhone, cara. Os campeonatos e tal. Eu acho que a galera joga de iPhone. Eles dão iPhone lá pra... Pra galera de campeonato e joga de iPhone. Não tenho certeza. Pra... Porque eu quero ver. Eu tô... Eu tô... Eu fiquei curioso... Eu fiquei curioso pra saber se dá uma diferença grande, assim, na gameplay. Se realmente o celular é muito melhor pra jogar. Se o Guns of Booms é otimizado pra iOS. Eu fiquei nessa curiosidade. E... Eita, porra. E eu vou fazer isso, galera. Eu vou fazer isso. Não vai demorar pra sair esse vídeo, não. Eu acredito, tá? Perdemos. Acredito que não vai demorar pra sair esse vídeo, não. Beleza, galera? Galera. Vou encerrar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Perdemos essa partida, infelizmente. Tá? É... Mas... Faz parte, né? Ficamos em primeiro. Matamos o 13. Espero que vocês tenham gostado. O recado tá dado. É... Agora eu conto com o apoio de vocês, galera. Então, vamos lá. Primeiro passo. Inscreva-se no canal. Comenta o nosso vídeo. Curte o nosso vídeo. Compartilha o nosso vídeo pra geral. Tá? Chama mais amigos aí pra ver. É... Vai tá tudo aí. O Telegram vai tá aí. Instagram vai tá aí. O WhatsApp... O Instagram... Mais o quê? Facebook... Discord... Eu posso fazer um Discord também. Quem quiser ter um Discord... Quer que eu... Se quiser que eu faça Discord... Galera. O que vocês quiserem? Bota nos comentários aí. CG faz tal coisa. Eu faço. CG faz isso. Faço. CG faz... Faço. Beleza? Tamo junto aí. Um grande abraço pra vocês. E fui! E aí... E aí...